Olá, meu nome é Charles Costa, sou aluno de mestrado orientado pela professora Célia Guedini-Hai e vou apresentar o trabalho A Multi-Agent Architecture Applying Trust and Reputation Over Unknown Partners for Live Video Distributed Transcoding in Open Environments. Hoje nós vamos falar sobre conceitos base, motivações, as propostas de solução, validação experimental e conclusões. Mas o que é transcoding ou transcodificação? Transcodificação é a transformação que se faz em um vídeo para se obter um novo vídeo partindo de uma representação para outra, por exemplo, pegando um vídeo em 1080p em MPEG 4 e mudando ele para 540p H.264. A transcodificação é a técnica-chave para habilitar o streaming adaptativo de vídeo, que é quando um provedor fornece várias representações do mesmo conteúdo ao mesmo tempo, dando oportunidade para o player do usuário se adaptar às condições existentes. Um ponto negativo do Adaptive Bitrate Streaming são os custos de processamento e de transmissão do conteúdo pela rede. Streaming adaptativo de vídeo em tempo real é caro porque todas as representações precisam ser produzidas ao mesmo tempo. E todas elas precisam ser transmitidas ao longo da rede praticamente ponta a ponta, do provedor até os usuários finais. Esse ambiente onde o Adaptive Bitrate Streaming está inserido é o FogEd Computing, que é um complemento da computação na nuvem que entrega dispositivos na borda da rede para melhorar a qualidade do serviço através de um contínuo, ou seja, sem que o usuário perceba uma descontinuidade. O Booyah usa essa representação dividindo o FogEd Computing em camadas, desde o núcleo até a borda, onde a gente tem o Core, o Inner Edge, o Middle Edge e o Alter Edge. No Alter Edge estão os dispositivos do usuário final. Na transcodificação distribuída, que emprega dispositivos na Alter Edge, apenas a versão com mais bits é transmitida pelo Backbone e as representações alternativas são produzidas na borda, bem mais próxima dos usuários finais. Nós analisamos sete trabalhos com relatos que intencionavam solucionar o problema de transferir a transcodificação para a borda da rede. Os motivos que nós conseguimos identificar para se buscar esse movimento são reduzir o custo de transcodificar vários vídeos ao mesmo tempo, aliviar o tráfego de dados ao mesmo tempo que se reduz a latência para o usuário final, tirar vantagem dos recursos não utilizados na borda da rede e em poder do usuário final, e fazer profiling dos usuários a fim de prover níveis de qualidade de serviços personalizados. No entanto, nenhum dos trabalhos analisados, na nossa opinião, tentou lidar com o problema da possibilidade de usuários maliciosos tentando manipular esse sistema a seu favor. Mas como assim, parceiros maliciosos, né? Se você está delegando tarefas em um ambiente aberto, onde os controladores dos nós podem agir de forma egoísta, você precisa estar preparado para eventos potencialmente danosos, como por exemplo, na FOG, em se tratando de máquinas do usuário final, o usuário pode desligar o dispositivo sem aviso, ele pode ter um dispositivo que atende várias tarefas ao mesmo tempo, e por isso, para você, o desempenho dele é errático, ora o desempenho é bom, ora o desempenho é ruim. Se você oferece uma recompensa em troca da tarefa, alguns podem querer manipular para aumentar essa recompensa recebida. Ou seja, se você está nessa selva, você precisa saber em quem confiar. Nossa proposta de solução enfrenta o problema em três frentes. Definindo uma arquitetura multiagente, definindo algoritmos para a seleção de parceiros para executar a transcodificação em ambientes abertos, e, por último, avaliando a credibilidade das testemunhas para tentar evitar ser influenciado por agentes maliciosos. Dois conceitos chaves nessa nossa abordagem são agentes e modelos de confiança e reputação. Para Woodbridge, um agente de software é um sistema provido de autonomia, para agir em nome de seu proprietário ou controlador. E um sistema multiagente é uma sociedade desses agentes, na qual eles agem de acordo com determinadas regras para atingir seus próprios objetivos ou os objetivos do grupo. Modelos de confiança e reputação são modelos criados para guiar a interação entre agentes, sendo que a confiança é a medida na qual um determinado agente está disposto a colocar o seu bem-estar na mão de um outro agente. E reputação é uma ponderação, é como se fosse uma média da confiança que um agente recebe dos outros membros da sociedade da qual faz parte. Na definição da nossa arquitetura, nós utilizamos três papéis que os agentes podem desempenhar, das codificador, proxy do visualizador e corretor, ou, em inglês, transcoder, viewer proxy e broker. Aqui nessa figura, o provider é o provedor original do vídeo ao vivo, que está no core. Ele faz parte do cenário original, mas não faz parte do sistema que foi projetado. O transcoder é o papel desempenhado pelos agentes que estão interessados em executar o trabalho de transcodificação em troca de alguma recompensa. O viewer proxy é o papel para o agente de software que age em nome do usuário final, coletando informações, calculando a utilidade e enviando relatórios para o broker. O broker coordena todo o processo, negociando os contratos com os transcodificadores, colhendo os relatórios dos viewer proxies e avaliando os transcodificadores. Para selecionar os transcodificadores que irão realizar o trabalho a cada turma, nós propomos utilizar valores de reputação como entrada para os algoritmos de multi-armed bandits. Normalmente, a entrada desses algoritmos seria uma média das recompensas recebidas, de forma que essa média iria representar uma expectativa de um desempenho futuro. Mas, na nossa proposta, a gente propõe, em vez de usar a média simples, usar valores de reputação, que apresentam várias vantagens em relação à média simples. E aí, a partir dessa ideia, nós derivamos dois algoritmos, que a gente chamou de RENOS, que é Reputation Based Node Selection, que ele é baseado num algoritmo de multi-armed bandits chamado Laper Confidence Basis 1, e o RENOS 2, que é baseado num algoritmo chamado Thomson Sempre, na ideia de um algoritmo chamado Thomson Sempre, o RENOS 2, para lidar com algumas desvantagens que existiam no primeiro algoritmo, o RENOS 1. A avaliação de testemunhas, ele é o seguinte, alguns modelos de confiança e reputação, eles usam informações de interações indiretas. No caso, é como a gente vai trabalhar aqui, porque o broker, ele não interage, não sabe qual foi o resultado da interação entre o viewer e o transcodificador. O viewer proxy é que tem que informar isso para ele. Então, os modelos de reputação que usam esse tipo de fonte de informação, as interações indiretas ou avaliação de testemunhas, eles precisam avaliar a credibilidade das informações. E é isso que se chama avaliação da credibilidade das testemunhas. Um dos modelos de confiança e reputação que nós estudamos, que é o FIRE, ele faz isso comparando os feedbacks para encontrar outliers. E aí, quanto mais distante é a avaliação de uma testemunha com relação aos outros, e com relação à interação direta, quanto pior é a credibilidade que o modelo dá para aquela testemunha. Então, nós sabemos que, dos experimentos que nós fizemos, nós descobrimos que essa avaliação de testemunha, ela é capaz de proteger os algoritmos de multi-armored bandits do envio de relatórios com informações falsas, com o intuito de manipulá-los. O artigo que está em revisão, nós temos um artigo que está em revisão, depois nós vamos apresentar na sessão de publicações, ele faz uma análise empírica de quatro algoritmos de multi-armored bandits estocásticos, e nesse artigo nós descobrimos que a avaliação de testemunhas é capaz de estender a utilização de multi-armored bandits estocásticos até os ambientes onde existem agentes antagônicos. O protocolo de interação é definido em duas fases. Na fase 1, o broker irá negociar com os transcoders as condições sob as quais o trabalho será realizado. Na fase 2, o broker, transcoder e viewer proxy devem colaborar para que o broker distribua as tarefas de transcodificação, os viewer proxies possam obter os segmentos transcodificados e depois informar o broker sobre o desempenho dos transcodificadores, de forma que o broker possa avaliar o trabalho dos transcodificadores e, baseado nessa avaliação, distribuir as tarefas para o próximo turno. Para avaliar a nossa arquitetura, nós fizemos um experimento simulando uma transmissão de vídeo em tempo real, usando um broker, 20 viewer proxies e 5 transcodificadores com capacidades diferentes. Nós comparamos a nossa arquitetura em dois cenários, no cenário 1 com todo mundo honesto, e no cenário 2, dois viewer proxies estavam associados para tentar manipular o broker a escolher o pior transcodificador entre aqueles cinco. Esses dois viewer proxies abaixavam artificialmente a avaliação de todos os outros transcoders, com exceção de um transcodificador específico, que não era tão bom quanto os outros. Nós comparamos três algoritmos de multi-armed bandits, o bem conhecido upper confidence bounds 1, e dois outros propostos por nós, que chamamos de Reputation Node Selection 1 e 2. O resultado foi que o CB1, mas a média das avaliações, não conseguiu se proteger da manipulação dos viewer proxies maliciosos, sendo observada uma piora no desempenho do sistema entre o cenário 1 e o cenário 2. O mesmo não foi observado com os nossos algoritmos propostos, em combinação com o modelo de Confessor Reputação FIRE, indicando que a nossa proposta é mais adequada no cenário estudado. Do trabalho dos experimentos que nós conduzimos, mesmo sendo uma simulação, mas uma simulação muito afinada com o que acontece realmente no mundo real, nos permite concluir que nossa arquitetura proposta parece ser realizável no mundo real, e que nossos algoritmos propostos, o Reputation Node Selection e o Reputation Node Selection 2, podem ser combinados com modelos de Confiança e Reputação para selecionar os nossos transcodificadores em ambientes abertos. Estas são as publicações nas quais nós trabalhamos nesse período de pesquisa, uma apresentação da arquitetura preliminar, que foi feita no workshop Trusting Agents Societies do ano passado, e um outro artigo que foi submetido para uma revista que ainda está em revisão. Esse outro, esse Reducing Fake Feedback Damage to Stochastic Bandits Algorithms with Reputation, é um estudo empírico do efeito de se usar valores de reputação como entrada de algoritmos de multi-armor bandits estocásticos. Esse mundo não toca no domínio de Distributed Transcoding. Esse aqui a gente usou como uma abstração dois amigos jogando em um cassino. Este trabalho se concentrou em melhorar o benefício dos visualizadores, apresentando alternativas para o broker. Mas não tratamos das estratégias que os transcodificadores poderiam utilizar para melhorar sua utilidade. Nós poderíamos também desenvolver um agente que fizesse só cache, ao invés de transcodificação e cache, para substituir as Content Delivery Networks que são empregadas no Middle Edge. Por fim, nossa arquitetura foi desenvolvida e testada em um domínio específico, mas algumas pessoas com as quais nós conversamos acham que ela poderia ser generalizada para ser utilizada em outros domínios. Uma coisa que poderíamos fazer no futuro seria pesquisar esses domínios alternativos, realizar testes e talvez daí publicar os resultados. Estas são as referências que apareceram na apresentação. Eu agradeço imensamente a atenção de todos, espero que eu tenha conseguido explicar em linhas gerais o nosso trabalho. Deixo aqui meu contato e me coloco à disposição para esclarecer dúvidas, receber sugestões, propostas e parcerias. Obrigado.